Música Calou filha da puta O negócio tá gravando aqui Você ligou o computador Não avisa É filha da puta É criança É rapaz Eu fiquei sabendo Vocês gostaram dos vídeos Que você tava querendo ver Os vídeos do Natal Então agora vai ter vídeo aí Dos outros Ganhando presente Fazendo merda como sempre Vamos ver o Natal aí Olha vamos passear No gelo O que é que essa menina tá procurando aí Caiu uma moeda Pega a moeda aí Olha vai se congregar Rapaz tá leve pra caralho Não viu limite de peso não Do gelo Como que chega Chama que dá Liga o permute Detran Vou botar a lâmpada aqui Eita Rapaz meu coração Caralho Vou dar esquiada aí Rapaz muito fácil Você fica em pé Cai de bunda aí Rapaz você gosta de gelo Vai viajar com a estrada Com o gelo Olha que cacete Você acha bonito Brincar na neve Olha aí Leva o cacete Sai em gaveta dos carros Vai escorre a água minha filha Vai fica aí mesmo Não precisa sair não Não dá nada não É porra Noventa mil Prejuízo Outro Vai segura o carro Puta que pariu Segurou o merda Olha muito bonito da neve Vamos mostrar aqui agora As crianças se divertindo Vai criança Filha da puta Ai Aí ó Filho não passou uma banda É isso aí Boa tarde Ao vivo Morreu Vou no snowboard Vou pegar Ai caralho Rapaz Tô pra te dizer Que isso aí que saiu Não foi o ator Que não foi o pedaço Na cabeça dele Matou o menino Olha a caminhonete Rapaz eu tinha uma dessa Também quando eu andava Mas não fazia essas merda não Voou longe É Olha aí ó Tranquilidade Que é pra dirigir com neve Vai meu filho Pode frear Que tá todo mundo tranquilo Pra parar atrás de você Sua mula Bateu Dois Três Parece até o jogo Que meu neto Fica jogando Um negócio GTA Que os carros Porra tudo na estrada Povo doido Sabe nem dirigir Eu dirigi de carroça Setenta anos Nunca fiz isso Cacete Vai tirar a carteira Maralho Até eu sei dirigir na neve Acelera Eu sei também Que tá filmando Caralho Tá devagar demais Olha rapaz Piscina Budeu Free Fida da puta Que é a melhor coisa Que tem pra fazer Tomar banho em piscina Rapaz Que jovem Tem uns negócios Estranhos Nas ideias Rapaz O que é que passa Na cabeça do menino dele Olha a cara Do amparão O que é que você vai fazer Esse menino Você é forte Pra caralho Rimei Olha só rapaz Vai Isso é sinistro mesmo Vai Isso aí Trincou com o Uno Em seis pedaços diferentes Rapaz Vamos ficar sem mexer Uma semana Trai a cadeira de roda Cadê a roda de esqui Vamos limpar o gelo aqui Ah deve ser muito bonzinho Quebrar o gelo Deixa eu quebrar aqui Pra ver se tá bom Eita frio pra caralho Agora você fica Dez minutos Pra você ver Virar picolé De burro Sai o negócio sozinho Animal Eu trouxe sozinho Vai Burro Isso que Deu certo pra caralho Não era pra esquiar Com a prancha Não era pra esquiar Com o dente Regaçou Olha aí Me falaram Que o nome desse negócio É inomobil Inomobil Celera menino Inomobil Vai dizer Rapaz Era pra fazer isso mesmo Não né Tava fumaçando Aí Rapaz Vai sair Cara Se fodeu Não era isso aí Que você queria fazer Não Gordo Eu sei que você Se fodeu Escorregadeira Boa Fazia isso No piso De casa Tava lavando Vai menino Porra de cara Já vira Bota a cara no gel Logo Que não dói mais Caiu de cara Olha só Quebrou o chão Rapaz Noel Mija também Não sabia não Noel Dando a mijada Lá pra câmera Pegou ele Mijando No fundo do shopping Mas que que Mijando Do lado do elevador Caralho Olha aí Viu Seu Aqui a rena Do natal Filho da puta Se fodeu Rapaz Mijando A porta do elevador Tô indignado Com isso Caralho Desmoronou Tudo Papedeiro Ruim da porra O que que tá acontecendo É Surpresa Noel Rapaz Noel Caralho Chama o TI Fodeu Noel Olha Cadê Não mexe Minha perna Direita Não sinto Minhas pernas Me ajuda Que É Pessoal Isso aí Foi um natal Divertido Tomara que Cabe o papai Noel Na sua garage Também Quando você estiver Dormindo Pra você tomar um susto E é isso aí Curte o vídeo Do que deu na telha Se inscreva Compartilhe Manda pro seu avô Também Manda pro seu avô Gravar Que é divertido Também Os velhos gostam De contar as histórias Bonitas É isso aí Vamos Parão Manda pro seu avô Manda pro seu avô Manda pro seu avô